E a gente está aqui na Feira da Pichincha, no estande da SPB Informática, para provar para você que o preço da feira continua nas lojas da SPB. Continua nas lojas, com a taxa de juros pequenininha, até 24 vezes. Olha, 3 anos de garantia, 1 ano de garantia no monitor, é isso? Isso, a gente entrega no local, tem pronta entrega. Beleza, está esperando o que? Pente 166, um pacote imperdível. É o Pente 166 MMX, com kit multimídia de 24 velocidades, fax molda em 33,600, monitor colorido de 14 polegadas, com impressora colorida Lexmark 1000 e Windows 95 original. R$ 1.848, ou 1 mais 24, de R$ 136,38. E olha que tem outro pacote no Pente, um 233. 233 MMX, com a mesma configuração, no 166, só que com a impressora HP 692C. Saindo quanto? R$ 2.165,00 à vista, ou até 1 mais 24, de R$ 159,78. Gente, olha, vai assim para a sua casa, viu? Porque tem a pronta entrega, e eles entregam no local, vai desse jeito, embrulhadinho, bonitinho. E para terminar, tem um kit aqui. O kit acompanha a mesa rack, que é essa que está aqui dentro, olha, da caixa. Não deu tempo da gente montar, porque está uma loucura a feira. Além da mesa rack, o que mais? É, o kit promocional acompanha a mesa rack, estabilizador, mouse e capas, um CD de 1.150 jogos, ou um preço, com software de assessoria financeira, adaptador para tomada e um joystick, por apenas 1 mais 24, de R$ 8,49. Gente, 1 mais 24, de R$ 8,49. De quanto você compra o seu micro? Quantas horas de internet? 240 horas de acesso à internet em 10 dias, um curso de introdução informática para 3 pessoas, e um seguro contra roubo, incêndio e danos elétricos de 1 ano. Segunda à sexta, das 9h às 18h, sábado das 9h às 13h, Avenida Salgado Filho, 1514, em Guarulhos, Rua Caneia dos 68, em Santana e na Vila Mariana, na Sena Madureira, número 189. E o preço à vista em duas vezes sem juros, tá? Telefone. 6440-8140. SPB, vem pra cá.